E José Erlindo Barreto é, a partir de hoje, o mais alto dirigente da Unicef, com um plano de atividades que prioriza a investigação, as parcerias institucionais e a valorização dos quadros. Esta quinta-feira, o Ministro de Educação conferiu posse ao novo reitor da Universidade Pública. O professor doutor José Erlindo Fernandes Barreto é o novo reitor da Unicef, vai trabalhar para o quadrénio 2022-2026. A expectativa do Ministro da Educação é o alinhamento da oferta formativa da Universidade Pública aos designios do desenvolvimento económico, cultural e científico do país. E, portanto, esperamos e estamos seguros que o novo reitor vai fazer de tudo para que haja esse alinhamento em termos de grandes estratégias de desenvolvimento do país. Em segundo lugar, temos a questão da sustentabilidade institucional da Universidade. Como sabem, nós vamos desenvolver a reforma do ensino superior e da ciência. Ainda ontem foi realizado um workshop aqui na praia sobre a ciência. Além da formação académica e a valorização dos recursos humanos, o governante diz que quer mais investigação académica. Ao que o novo reitor responde. Nós colocamos uma tónica muito forte na questão da investigação, que esteve praticamente parada há uns tempos. Mas, felizmente, agora já temos as bases, os regulamentos, os normativos que permitem fazer essa investigação. E a questão dos estudantes também temos no centro das nossas preocupações. Investimos fortemente nessa área. Todo o nosso programa está centrado, tem os estudantes no centro das preocupações. O Estado do Cabo Verdeano suporta mais de 40% dos gastos de funcionamento da Unicef, segundo Amadeu Cruz. O novo reitor da Unicef aposta em parcerias para consolidar a base financeira da instituição de ensino superior. Vamos ter de trabalhar muito fortemente na questão da prestação de serviços, na cooperação, na mobilização com outros parceiros nacionais e estrangeiros. E, essencialmente, trabalhar com parceiros e prestação de serviços de qualidade. No nosso projeto, nós apostamos muito nessa questão da prestação de qualidade de serviços, uma reorganização interna dos serviços com os técnicos e quadros que nós temos, que têm grande competência também. Então, vamos apostar muito fortemente nisso. Após eleições internas com três candidatos, o candidato mais votado foi nomeado pelo governo. José Barreto sucede a Judite Nascimento nos destinos da Instituição Pública de Ensino Superior para os próximos quatro anos.